A CIDADE NO BRASIL 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 Eles viram com as comunidades da Unvalet, então eles viram. Mas eles viram toda a comunidade, também é um desastre de Campo Paraná. A gente tem que esforçar a gente, porque a gente tem que alcançar um problema, e para fazer a gente, ele possa ser possível fazer com essas ações, ou o alho, ou o alho. Aqui é um problema, tudo o problema. Mas a gente tem que explicar de mim, porque se Bate não vai convidar muito, para que a Bate é uma categoria, que é uma aldeia, problemática. Então, nós temos os meus meios, os meios sociais estão em escalação, esses fatos são problemáticas. Nós estamos agradecidos com a aquela área de respeito, e a galera de ajuda, não é, não é? Muitos matemático, eles não nos interessam específicamente, eles dizem que são diferentes, não é? A maneira seguinte, eles estão explicando o fatos, mas os fatos são muito desigados, eles são desigados, como fatos de Lulik ou fatos de Mística, eles explica como é que eles estão começando, Obrigado por assistir. E aí a Gruta Rua, aí da Gruta Santa Madalena, na Gruta Maria Osciladora. Menos se economizar a construção da Gruta Refere, aí eu soube na iniciativa, eu estou fazendo a forma de criar uma fatim, então eu estou fazendo o turismo. Depois, eu começo a fazer a situação, estado de emergência ou certa sanitária mata, quando eu visito, eu preparo fatim, depois fatim eu preparo, eu uso, eu trabalho pago. Depois, a gente tem que pagar para o transporte do SIRNB para tomar uma visita para o FATIN. A gente tem que pagar para o SIRNB e a carreta no motor. A carreta preço de 1 dólar no motor, 50 centavos. Então, durante, a gente oferece gratuito? Sim. Agora, a gente oferece gratuito também com a situação sanitária. A gente tem que pagar para o motor. Depois, a gente tem que cumprir as regras. A gente tem que pagar para o FATIN. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que fazer um fundo de uma selva, mas é um pouco que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que desenvolver o patrimônio. Então, a gente tem que fazer isso, mas para fazer isso, tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, e fazer isso, e contribuir para a aldeia. Vizitantes Cira Lá que o tempo é Líue-le-deit Maibê Cira aproveita O debele Há sa imajen Também imajen Natural Hú si Sanset Nian Hú bekraun Hú si Taseibung Né Befurag Ihamatan Ia Taseibung Ne Vizitantes Cira Ide Ida Okupado Hú Sire Niatividade Balung Há sa Imajen Balung Preparas Sire Nese Sang Akampamento Nian Balung Há lo Exercicio No Iha balung Most Tur Hú Dicente Anint Tase Nia Fresco Hú Dicompanha Loro Matang Né Beha Hú Lakong Nene Iha Tase Laran Mas Que Durante Né Ia Eventu Sire Né Bé Makahamonu Imajen Aldeia Refere Lá Sai Kestão Ba Vizitante Sire Né Bé Makahakara Atubas Sire Nia Fatim Turismo Santiago Málu Jovem Sire Hú Tase Espera Katak Hú Capacidade Né Bé Makah Sire Iha Hú Dibé Kriya Fatim Turismo Né Bé Kriya Mós Relação Amizade Entre Sire No Visitante Sire Né Bé Makahakara Bá Visita Fatim Né Sire 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 Né Sire Né Sire Né Sire Né Sire Né Sire Né Né Sire Né Sire Né Sire Né Sire Né Né